Só não vê quem não quer Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? Quer ouvir um pouquinho mais sobre motivação Do que cê precisa pra poder teu pão de casa É só não dar atenção pra vacilão Ter fé e gasolina na motóloga Que hoje tô de envelar Mas já andei javaiana pregada Eu já chorei se a passagem de casa Hoje eu levo a vida que o reino eu não esperava De quebra ainda inspira a molecada Lembro da época que o teto ainda era de telha Do pó de espalhado no chão e do som de goteira Lembro das vezes que era tolada que tinha na mesa Enquanto o cheiro exalava do chugada Só lembro mesmo, lembro Ver minha coroa sorprenda o que revoltou de verdade De ali que eu entendi qual é e colei na grade Matei minha responsa no peito sem massagem Me desmereceram parceiro, vários eu lembro Me colou na piolagem Me mantive firme e atento Crendo e querendo Esperei minha vez chegar ao seu lado Perdoa, mestre Hoje eu me ataquei com o boyzão que tirou com os moleques Perdoa, mestre Tava cheio de ódio, se eu pego ele a ver o que acontece Perdoa, mestre Hoje eu me ataquei com o boyzão que tirou com os moleques Perdoa, mestre Tava cheio de ódio, se eu pego ele a ver o que acontece Desde então, tô firmão e meus planos e focos de vida são outras Tô focado em contras garopas, da canção por barra que é patroa Desde então, tô firmão e que bom que eu parei de ser tão vida louca E agora é mais vida de boa, e agora é mais vida de rua Desde então, tô firmão e meus planos e focos de vida são outras Tô focado em contras garopas, da canção por barra que é patroa Desde então, tô firmão e que bom que eu parei de ser tão vida louca E agora é mais vida de boa, e agora é mais vida de boa Pé de bar, eu rimando na rua, na palma da mão Não tinha curtida, só ligava pra pipe na rua Rolava o achão na mó coerinha Minha véia ia na arquipancada esperando do pão Fui liso na trilha, vi quem foi fechamento e com o tempo vi os vacilão Quando tu vê nós pela madruga do jeito que não queria Desfrutando do fruto do nosso dom Fala mal, mas só me admira de você Nós não precisa, vi minha cota e você viu que nós é bom Só que hoje meu som tá na rua, fica fofo Só me escuta, papo é até tchau, obrigado pra você Com armamento de fé te derrubo Focado, marchando as pura humildade sem nunca desmerecer Vento nas palafita, teto de goteira Sem nada na geladeira, imerso e manco fome Vivo a louca vida Vou no trampo cedo, não na coroa Um beijo e converso bom Oh pai Me livre de toda maldade Que a pura bondade me dê proteção Que os fraudes já caiam por terra e que a imã sincera me deixe firmão Me livre de toda maldade Que a pura bondade me dê proteção Que os fraudes já caiam por terra e que a imã sincera Pele marcada pelo sol e canela cinza Na minha casa tinha goteira e panela vazia A trajetória pra vitória certa sempre é arduosa Eu vi amigos se perdendo nessa correria Se o dia não tá bom, espero amanhã chegar Tudo que é seu tá na sua frente é só alcançar Agradecer a Deus apenas por se levantar Se o neguinho passou veneno foi pra ensinar Melhor valorizar a vida Agradeço quem me desprezou lá nas antigas Perdoe palavras porque isso me motiva Hoje nós a traca na pista de Getacins Eu não Esqueci dos dias que eu orava com a veinha Pedindo pra Jesus Cristo me abençoar O que nos sonhos era bom O pai trouxe melhor ainda E pra mim não merecia até eu conseguir chegar Hoje escutando minha voz pela quebrada Até vi o boy elogiando minha levada O meu sofrimento transformei em canetada Mais um diamante que virou muito no nada E hoje Até vi o boy elogiando minha levada O meu sofrimento transformei em canetada Mais um diamante que virou muito no nada Hoje escutando minha voz pela quebrada Pela quebrada Oh, oh, pela quebrada Todô e Tocadu Meu L7 Desde então Tô firmão E meus planos e focos de vida são outras Tô focado em contas garopas Da atenção por barra que é patroa Desde então Tô firmão E que bom que eu parei de ser tão vida louca E agora é mais vida de boa E agora é mais vida de boa Eu tô vendo o peixe de um jeito diferente Ah E agora é mais vida de boa